Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. Eu me chamo Vanessa Santos e seja muito bem-vindo ao canal Momento de Oração. E hoje eu te convido a se unir comigo para fazermos um clamo forte ao Pai, para você que está passando por muitas lutas e tribulações e que precisa de uma resposta urgente do Senhor. Vamos juntos dobrar os nossos joelhos ao chão e pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe de todas as formas. E eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência na sua vida, vai te levantar do chão, vai te tirar das amarras do mal, vai quebrar com todas as correntes que te prendem e vai te salvar da tribulação. Mas antes de começarmos a nossa oração, eu quero te pedir a sua ajuda para que você participe da obra do Senhor, curtindo este vídeo, compartilhando essa mensagem e se inscrevendo no canal. E fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus em oração e vamos orar por eles. E escreva várias vezes e repita com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, quebra com todas as correntes que me prendem, tira todo o mal da minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Profetize novamente com toda a sua fé e confia. Senhor, quebra com todas todas as correntes que me prendem, tira todo o mal da minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a tua presença e para ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, pedir o teu perdão e a tua misericórdia sobre todos os nossos pecados. Traga-nos, Pai querido, a tua luz para nos tirar de todas as trevas que nos atormentam. Pois precisamos, Senhor, do teu poder para nos fortalecer nos dias ruins. Concede-nos, meu Deus, o teu amor para confortar o nosso coração sofrido. Permita-nos, Pai, sermos merecedores da tua sabedoria e da tua verdade. Coloca, Senhor, a tua destra sobre nós e muda nossa história. Transforma nossa vida, meu Deus, e nos ensina a andar pelos teus caminhos. Por que tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir o teu auxílio para todo aquele que se encontra aflito e passando por muitas tribulações. Sabemos, Senhor, que às vezes as nossas lutas e provações se tornam difíceis de superar e sentimos as nossas forças se esgotarem. Por isso, clamamos a ti, meu Deus, para que entre com a tua providência em nossas vidas e muda a nossa história. Toca, meu Pai, cada coração magoado e o livra de toda angústia. Acaba com toda a dor e sofrimento da alma. Tira, Senhor, essa depressão e essa ansiedade. Destrói, meu Deus, com todo o medo que atormenta o espírito. Apaga as memórias ruins do passado e escreve um novo e abençoado futuro. Ampara, meu Pai, a nossa família. Restaura os relacionamentos em crise. Reconstrói os casamentos destruídos. Traz de volta este esposo para o seu lar. E recupera este amor que se perdeu no caminho. Abra, Senhor, todas as portas de trabalho. Concede um emprego para quem se encontra desempregado. E traga força, meu Deus, para este chefe de família sustentar a sua casa. Restitui, Pai querido, com tudo aquilo que o inimigo levou. Reconstrói os nossos sonhos e refaz os nossos planos e projetos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, e diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar sempre consolando os nossos corações e nos fortalecendo para que possamos também consolar os nossos irmãos de caminhada. Sabemos, Senhor, das lutas e tristezas que muitos dos seus filhos passam, mas temos a certeza de que o Senhor quebranta os corações sofridos e traz a Tua paz para cada um. Por isso, eu clamo a Ti, Senhor, por este irmão e esta irmã, que agora se encontra em aflição por todos os seus problemas e tribulações, para que traga a Tua providência urgente e a Tua provisão. Entra na Tua casa, meu Deus, e unge cada pessoa com Teu óleo santo. Corta todos os laços de morte, derruba as muralhas que se levantam contra ela, tira os espinhos e pedras do seu caminho, corta setas inflamadas de inveja, elimina com toda a obra de feitiço e bruxaria que jogaram sobre ela. E extermina com toda a magia e maldição da sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará-te. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a Tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Teus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filo do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe prarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por consolar os nossos corações. Sabemos que o Senhor é o Deus de promessas e que a Tua promessa já está se cumprindo em nossas vidas. A Tua mão nos sustenta, Pai querido. E o Seu amor é fiel. E se estamos na luta, é porque a Tua vitória já está chegando. Então faça, Senhor, o Teu sobrenatural e abençoa esta família. Restaura os casamentos que estão se acabando. Cura este enfermo, meu Deus. Traga um emprego de carteira assinada. Ajuda, meu Pai, este chefe de família a sustentar a Sua casa. E traga a Tua fatura e a Tua provisão para o Seu lar. Confiamos, Pai querido, que o Senhor consolará todas as nossas dores, curará as nossas feridas e alcançará os corações angustiados e destruídos para transbordar toda a Tua força e poder e nos abençoar com a Tua vitória. E por tudo isso, nós nos rendemos a Ti, meu Deus. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Obrigado.